Ficou curioso de saber que arma é essa? Então se liga no bate-papo que vai rolar agora, tenho certeza que você vai gostar! Ficou curioso! Fala galera, estou de volta aqui a Curitiba, é a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de PSC, o que eu vou mostrar para vocês hoje, uma coisa bem interessante, estou mudando de arma, estou buscando uma nova arma, eu vou conversar com uma galera que com certeza vai me dar dicas valiosas, então pode ser que me ajude e ajude a você também, beleza? Então já fica aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação, eu sou Antônio Roseira, seja bem-vindo ao Lado R e vambora! Agora eu estou aqui reencontrando meus professores virtuais aqui da WSA, já são figurinha marcada aqui do Lado R, já tem vídeo aqui no canal onde eu entrevistei eles dois e ainda o Gui Clime, estou aqui com o Guilherme Scott e Ramon Barbosa e agora eu vou perguntar para eles aqui, o que eles fariam para me convencer a ir para a TAMFOLIO, eu sei que vocês têm duas armas distintas, divisores diferentes, dá uma palhinha aí para a galera que assim como pode ser a minha dúvida, pode ser que você também tire suas dúvidas com o que eles vão apresentar aqui. Bom, vamos lá, hoje eu estou atirando com a plataforma da TAMFOLIO, a Stock 3, no calibre de 9mm, bom, o meu fator de positividade nessa arma é o equilíbrio dela, a arma é inteira de metal, então fica com uma empunhadura muito boa, ela veste muito bem na mão e tem uma administração de recurso excepcional, eu atiro na PRODUTION OPTIMIS, para vocês terem ideia eu coloco a mira presa no ferrolho da arma, quase não consigo ver a vibração da mira pela estabilidade da arma, então esse é um dos pontos positivos da Stock 3 aqui no meu conceito. Eu atiro com uma TAMFOLIO STOCK 2, da mesma maneira que o Guilherme falou, eu acho que é uma arma muito estável, por ela ser de metal, por ela ter um cano bull, então ela cicla muito bem e ela não pula muito, então para mim fazer a recuperação da minha visada é bem tranquilo, então isso eu gosto muito dessa arma por conta desse ponto, mas desse equilíbrio que ela tem, muito tranquilo para a gente poder estar fazendo uma recarga, o acesso do liberador do carregador é muito simples, fica fácil até para quem tem a mão um pouco menor, a gente tem vários alunos e o pessoal quando pega ela para liberar, ficar tranquilo, então ajuda também nessa parte da recarga, uma arma muito estável, vamos colocar assim, e eu atiro uma 38 Super, a única coisa que o pessoal quer pegar 9 porque atirar fora fica mais fácil a relação da munição, para poder comprar a munição de fator menor ali de 9 é mais tranquilo. E de ponto de vista de customização também dá para fazer uma infinidade de coisa com todas as duas né? É, a diferença da minha Stock 3 com a do Ramon é o frame, que a minha tem o frame fresado ali embaixo, a do Ramon é inteiriça e a dele tem o canobu e é um pouco mais comprido o ferrolho ali né? Que é a australiana. Então ela fica mais na mão dele ainda. Customização que a gente faz, troca um pouco de peça interna, sear e tal, e eu coloco o gatilho do Xtreme na minha, é a única coisa que eu faço. Ramon acho que mexe um pouquinho nas miras né? Na verdade a Stock 2 ela já vem né? Com essa mira, mas que nem se pegar uma Stock 3 e Stock 1 ela não vem com a mira com a fibra lá na frente, então talvez trocar a mira seria... É ajustável e tal, seria o que mudaria né? E um toque no gatilho, vamos dizer assim, mas é um polimento de peça com armeiro e o gatilho do Xtreme que eu prefiro utilizar ele do que o próprio gatilho original que vem. Tá vendo aí né? Que aula, escolhi bem né? Aula de Tamfólio aí, Stock 2, Stock 3, então é isso galera, valeu mesmo. De repente hein, quem sabe, vou pra production, os caras já são meus professores mesmo, né? Quem sabe. Então valeu. Antônio, obrigado. Valeu Lado R, tamo junto. Valeu Lado R. Tô com esse amigo aqui, grande Murilo, vamos falar um pouquinho dessa divisão aí que é a Fórmula 1 do IPC, a Open. Exatamente, tudo bem Rosera? E aí cara, prazer ter você aqui no Lado R. Diz aí cara, o que que te atraiu pra essa divisão, se você já atirou em outra divisão e o que que te encantou pra você tá na Open hoje, porque é disputado pra caramba né? Sim, bem disputado. Na realidade eu iniciei na categoria Light e depois como um sonho deu certo de tá indo pra categoria Open, pela velocidade da categoria, pela arma, o tipo de tiro né? É encantador né, vamos dizer assim né? Quem gosta de Open, gosta muito da velocidade do tiro. O calibre que você tá usando é o... É o 38 Super. É o 38 Super tá? A galera mais hoje tá tudo muito no 9 milímetros e tal né? Mas na Open é bem comum o 38 Super né? 38 Super sempre trabalhar no fator maior né? Pela pontuação. É uma categoria que eu gosto muito, bem dinâmica e rápida. É bacana por isso. Agora uma das coisas que a gente vê na Open que dá uma inveja é que eles quase não fazem a recarga né? Exatamente, exatamente né? Principalmente quem tem um carregadorzinho preparado aí consegue até 29 munições e um carregador né? Olha que maravilha. O limite dele é 170 milímetros. O máximo que você tá entrando aí são quantas munições? 29. 29. Enquanto um cara da production vai ter que fazer uma recarga você não vai fazer nenhuma, vai direto né? Não, você passa a pista limpa, exatamente. Sem necessidade de fazer a troca de carregador. Ponto negativo que você tivesse que levantar um da Open aí? Ela exige um pouquinho mais de manutenção. Então esse é um ponto negativo aí da arma porque ela trabalha também no limite né? Tudo no limite. Gatilho no limite, as molas no limite né? Alívio de gatilho também tudo no limite. Então às vezes dá um probleminha. Então você tem que estar sempre atento com isso pra não deixar acontecer né? Ou seja, já deu pra sentir que a galera da Open tem no mínimo aí muita hora de voo né? Tem, bastante treino. Muitas horas de treino na seco, aquele competição né? Exatamente. Tanto em pista quanto treino na seco também é necessário né? Apenas bastante aí pra pegar o ponto né? Que nós atiramos com ponto eletrônico. Então você tem que estar afiado no ponto aí. Então espero que você também tenha conseguido tirar as suas dúvidas. Se você tava querendo aí, pensando em ir pra Open, tá aqui. Grande Murilo. Grande abraço. Valeu. Grande abraço, abraço galera. Valeu. Vamos embora, segue o jogo. Segue o jogo. Tô aqui com o Leandro Marquete, já é amigo da nossa aqui. A gente já atirou junto né? Em outros squads. Eu vou pedir pra ele falar aqui da divisão Classic. É a divisão Classic é uma divisão um pouquinho diferente das demais. No calibre 45 nós utilizamos 8 munições mais uma. E na 9mm fator menor, 10 mais um. Essa é a diferença da divisão. Primeira diferença aí, ou seja, você vai com menos munição vai ter que ter outra estratégia né? Já imaginou numa pista de 32 disparos? Você faz somente duas trocas, eu faço quatro. É por isso que é comum a gente ver a galera da Classic tá com 6 carregadores às vezes né? Exatamente isso, nós utilizamos muito mais. Então a tua estratégia né, na hora do teu walkthrough ali, você já tem que ficar pensando né? Principalmente se tiver os pratinhos, os plates desgraçados, que você pode dar um extra shot. Eu vejo que a Classic pessoal obriga muito mais o cara a raciocinar na estratégia do que as outras da produção. Por exemplo, o cara entra com 15 mais um. A estratégia é um pouquinho diferente. Nós temos que pensar bastante. O que é o que te atrai hoje a Classic? Na verdade é um desafio pra mim. O desafio é treinar a minha troca de carregador. Não tenho tanta habilidade assim e o que me instigou aí a Classic foi realmente a troca dos carregadores. Um desafio pra mim. E quais são as armas que são mais comuns aí na Classic? Olha, hoje utilizam muito as armas importadas né? Nacionais não possuem muitas armas. Monofilar a Classic. Eu comecei com uma Taurus e hoje eu atiro com uma Bull, uma arma importada. Mas tem Bell também né? Tem Bell, armas mais antigas. Bom, pra quem não sabe a Bull é a mesma marca lá do Jorge Barasteiro. Exatamente, o atual campeão mundial. É o cara. Ponto negativo da Classic. Eu falo que realmente é o desafio. É a troca. A programação da pista, onde vai trocar. Se der um extra shot, onde você vai programar a sua recarga. É isso aí. É isso aí galera. Então espero que tenha ajudado você a tomar a sua decisão. Se você também tá aí em dúvida de repente de ir pra Classic. Show de bola. Valeu, Nando. Obrigado. Obrigado, Roseira. Segue o vídeo. Um abraço. Fala galera. Eu falei aí pra vocês que ia trazer uma arma nova. Tô aqui com uma arma que é aqui representante da IWI aqui no estado do Paraná. A gente tá falando aqui sobre justamente a Jericó. A Jericó, talvez você já tenha ouvido falar né? A IWI, ela gosta de colocar nomes aí emblemáticos de Israel. Tem tanto a maçada quanto a Jericó aí que o pessoal gosta muito de falar que é a Baby Eagle né? Baby Eagle, conhecida aí como Baby Eagle. E a gente tá falando, pô, nunca vi uma Jericó por exemplo no IPSC, no esporte. São poucas peças ainda. Mas a gente conversando aqui a gente viu que ela é perfeitamente agestável pra isso. Atende, atende, com certeza. E a gente vê esse contexto de poucas peças ainda dessas né? No esporte, até mesmo pela dificuldade que existia antes de se trazer esse equipamento. Agora a gente tem um bom volume de importação. Agora a gente consegue realmente estuolar mais e diversificar trazendo mais esse equipamento pro mercado. Tem duas versões. Ela é na Full Metal e ela é na Polímero né? O que eu trouxe hoje aqui pra gente conhecer é uma Polímero né? É, eu já peguei ela aqui, vou mostrar pra vocês tá? Então, olha o que vocês tem. Ó, a arma tá fria, obviamente tá? A gente tá aqui em total segurança. Então realmente assim, é uma arma espetacular. Já sente aquela empunhadura bastante amistosa, já encaixa né? É uma arma espetacular em todos os sentidos né? E o Polímero faz uma diferença aqui né mano? Sim. Já vem aqui com o Foxy Ratio aqui também pra quem gosta de fazer a manobra de pista do IPSC. Que a maioria da galera gosta né? E aí, o que que tá faltando pra ela começar a aparecer no IPSC? Pouca coisa. Vocês estão vendo aqui que essa arma tá com um head-dot, que é algo bem diferente né? Até porque essa arma, ela não tem como na massada. A massada, ela vem já com o recorte né? Aham. Essas massadas, elas tem o nome de ORP. Tem um encaixe justamente pra gente colocar o head-dot. As Glicon, elas não vêm com esse contexto. A minha ProLite, que faz parte do mesmo grupo, dona da EWI. Tem esse equipamento, que é o Micro RDS, que é um head-dot, onde eu troco a alça de mira da minha arma e eu encaixo o head-dot aqui de forma rápida. Então já deixa nos comentários se você conhecia essa novidade. Eu tenho certeza que a maioria da galera não conhecia isso. Eu mesmo, eu não tinha conhecimento. Exatamente isso, olha. Extremamente simples. Vem aqui, encaixei, cliquei, tá pronto. Ou seja, significa que você tem no mesmo equipamento, aparelho de pontaria convencional, alça-massa. Convencional, tríteon. E você aqui com o Quick Detach aqui, que você tira e coloca facilmente, você não vai perder o zero que você fez. Exatamente. Então você ganha aí simplicidade, agilidade e obviamente emprego. Ou seja, você tem o emprego alça-massa ou você tem o emprego mira eletrônica, o famoso pontinho vermelho. Exatamente, o que facilita muito. A característica desse equipamento aqui com relação ao esporte aí, e o que eu acho que é um grande facilitador, né? Vou fazer uma desmontagem rápida dela aqui. Aí a gente consegue entender esse peso aqui, essa massa que eu tenho a mais aqui, o ferrolho na parte frontal, ajuda no equilíbrio da arma. O centro dela, aonde ela trabalha, é mais baixo. Eu tenho um controle muito maior do equipamento do recuo. Então isso é um ponto extremamente positivo pra esse equipamento. Isso é uma característica legal das pistolas da WI, ela tem freio baixo, né? Agora eu quero que vocês deixem nos comentários, se vocês também querem ver, conhecer mais das potencialidades da Jericó. Não só no IPSC, mas em outras modalidades esportivas, né? A gente tá falando aqui pra Cátia, que às vezes vem buscar uma orientação. Pô, que pistola que eu pego? Às vezes o cara não quer chegar lá numa Shadow 2, numa tanfólio, mas ele sabendo que tem uma arma que vai bater de frente com elas. Tranquilamente. E de repente até numa condição mais acessível, se torna aí uma opção bastante interessante e viável, né? Pra ver esse equipamento. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Valeu, mano. Obrigado aí. Valeu, mano. E é isso aí. Segue o vídeo. Bom, então era isso. Estou aqui exatamente no meio da timeline, terminando de editar esse vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí de receber essas dicas valiosas desses meus amigos, mostrando armas novas. Se você também tava em dúvida, eu tenho certeza que isso aí vai te ajudar de alguma forma. E eu, na verdade, fiquei bastante indeciso e por isso que eu vou pedir a sua ajuda, né? Já deixa aí nos comentários o que você acha que tem que ser a candidata ideal pro tiro esportivo aqui no Nado R, quem sabe aí na temporada 22 e 23. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações e eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos vídeos. Tem novidade boa vindo aí. Eu acabei de chegar lá da primeira etapa do Brasileiro de Curitiba e dessa vez a notícia é boa. Então você não vai querer perder esse vídeo, né? Valeu, galera. A gente se vê no próximo. Tchau, tamo junto.